Pra revolucionários, fica atento, obrigado! Falando de guerras que acontecem, as revoluções de jovens, pessoas que morrem aos milhões A demagogia que tenta manipular o planeta pra servir a poucos, um dia terá fim A vida, a natureza, já é a razão pra viver feliz Eu não preciso de muito dinheiro, graças a Deus que cuida de mim e de todos os seus Todos precisam saber, conhecer, procurar caminhos que nos levam além dos limites A música eleva meus pensamentos, a intenção é suprimir o caráter miserável que faz Não é grotesco que o operário viva só pra aumentar o capital Gano de Diana, Johnny, Statocaira, capitalista, horrorizados porque queremos abolir a propriedade Privada, nada mais grotesco, aliás que a virtuosa dignação a nossos lugares é oficial Porque os operários não tem pátria, não se lhes pode tirar aquilo que não possuem As ideias de liberdade religiosa e liberdade de consciência não fizeram mais que proclama No império da livre concorrência no domínio do conhecimento Estou atento, seis meus deveres, assim como meus direitos Eu não vim de longe pra me enganar, desacelerar minha vida e ficar desigual Enquanto o Daniel canta no Domingão dos Faustão, escuta o MV Bill traficando informação Hey Joey, assim você não curte o bilho intenso da manhã sendo caçado como um animal Que o seu filho vai pensar quando a fumaça baixar Só mesmo Cristo e Oxalá, mano, pra te salvar O camarada Che Guevara foi o revolucionário, eu sei Mas ainda vivemos debaixo das mesmas leis Temos que nos movimentar e não esperar o tempo passar Temos que acompanhar o rotor da história Motor, filmes, consintentes nas ações Horas e decisões, ouvindo mutantes É Ramalho, Bob Valho no meu quarto Desenvolvo o raciocínio rápido Uma orgia de pensamentos Num laboratório tão eficaz Quanto mil agentes do FBI Na minha biblioteca não passo mal Sei o que estou falando e isso é real Não quero fazer desta letra uma guerra Mas fale o que a TV não mostra e a rádio não fala A voz do povo em destaque Brasil Ser revolucionário é vestir a camisa Usar o broche Abraçar a causa em qualquer circunstância Ter sabedoria pra usar as palavras Saber quem é e qual dever Ser verdadeiro bastante pra ajudar a nação Cantar a mesma canção Unir a população Ir pra avenida fazer revolução Um país que foi capaz de colocar um presidente na rua Tem que ser capaz de tirar sua população de lá O ousar lutar O ousar vencer Pra revolucionários Fica atento O ousar vencer 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 Obrigado.